Para Macau, o futuro pode estar no próximo instante e será promissor de crescimento. Desejamos um futuro que prometa uma vida extraordinária para nós e para as próximas gerações. Queremos um futuro repleto de oportunidades, onde seja possível avançarmos continuamente para novos patamares. Um futuro onde os sonhos se realizam, onde ousamos almejar mais algo. Nova plataforma, novo espaço, novo exemplo, novo patamar. Guandão e Macau estão fortemente desligados para concretizar um sistema inovador de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. Um futuro infindável começa a partir deste momento e vamos nós, de mãos dadas e com dedicação, caminhar o rumo à zona de cooperação aprofundada entre Guandão e Macau em Hengqin.